Linha Eu Serve Reparação Total 5 é a melhor linha que existe de mercado pra quem descoloriu o cabelo, tá com o cabelo ressecado, com bom custo-benefício. Calma que não é bem assim, não. Você já experimentou a linha de tutano da BioStratus? Gente, isso aqui vai deixar o seu cabelo extremamente macio e vai oferecer tratamento sem comentário, sem comentário. A linha tutano da BioStratus, você tem shampoo, máscara, que eu acabei de te mostrar aqui, condicionador. Os finalizadores são fantásticos. Você tem aqui, ó, creme de silicone com tutano. Isso aqui é maravilhoso pra finalizar o cabelo. Ah, mas eu sou cacheada. Finalizador com ativador de cachos, tá vendo? Ah, mas eu quero um óleo perfeito pro meu cabelo. Aqui, ó, óleo Silitam. Ó, esse óleo é maravilhoso. Você pode aplicar, fazer umectação antes de lavar, umectação noturna. Pode aplicar na máscara. Quando você vai lavar o cabelo, você aplica umas gotinhas na máscara pra potencializar a máscara. Gente, essa linha é tudo de bom, linha de tutano. E aonde é que eu encontro essa linha? Que vai dar maciez, maciez extrema, e vai entregar aquele tratamento pra fortalecer o meu cabelo. Principalmente se você fez descoloração, que o seu cabelo está extremamente ressecado. Faça o teste. Compare as duas e depois me conta. Nada chega perto. Com custo-benefício, com preço praticado pela BioStratus, nada chega perto. O link tá aqui embaixo na descrição, site, cupom de desconto. E lá em cima na Bio também tem o site da BioStratus, tem cupom de desconto. Lembrando que eu também não tô aqui falando mal da Euseve. Eu só estou falando que a linha de tutano é muito superior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.